Olá, pessoal! Hoje, eu vou ensinar esta flor aqui pra vocês, olha. É a flor de outono. Primeiro, nós vamos fazer esta base e vamos trabalhar em cima dela. Vamos começar, então, fazendo o círculo mágico. Olha, tô segurando a ponta do fio, dou duas voltas no dedo, entro debaixo dos três fios e puxo este fio maior aqui pra dentro. Tiro do dedo, ficou uma argolinha. Dentro dessa argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. A partir daqui, vamos fazer aqui dentro, mais 11 pontos altos. Teremos 12 pontos altos aqui. Então, olha, aqui eu já trouxe ele pronto. Aqui, nós temos 12 pontos altos. Vamos encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos virar e vamos puxar este fio pro miolinho encolher. Vamos pegar uma agulha de tapeçaria e esconder este fio aqui por trás, indo e voltando, porque se cortar, desmancha todo o trabalho. Vamos trabalhar na argolinha de trás do ponto alto. No ponto alto, existe esta argolinha da frente e a de trás. Vamos trabalhar na de trás, porque na frente, nós vamos sair a florzinha. Vamos entrar aqui na argolinha de trás com um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Aqui, eu já tenho meu primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Teremos 24 pontos altos. Aqui, eu já trouxe ele já com os 24 pontos altos. Vamos encerrar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos fazer outra carreira de ponto alto, sempre pegando na argolinha de trás. Então, olha, gente. A partir desta carreira, nós vamos aumentar 12 pontos altos em cada carreira. Para que ele não fique todo repuxado. Então, quando você começar com 12 pontos altos em cada carreira, você vai aumentar 12 pontos altos. E onde você vai aumentar este ponto alto? Sempre no primeiro ponto alto, onde tiver os dois pontos altos juntos. Então, vamos aqui. Terminei ele em cima do primeiro ponto alto do Vzinho. Só que eu vou no segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Então, aqui eu vou fazer só um ponto alto. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. Uma. Duas. Porque ele é o primeiro ponto alto do Vzinho. O próximo, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu tenho o Vzinho novamente. Então, aqui no primeiro, eu faço dois pontos altos juntos. No seguinte, vou fazer um ponto alto. Então, esta carreira, nós vamos ter dois pontos altos juntos, um ponto alto separado. Dois juntos, um separado. Aqui, eu já tenho ele pronto. Olha, vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Vamos pegar na argolinha de trás, fazendo um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Aqui, nós temos dois pontos altos juntos. Então, neste primeiro, eu vou fazer dois juntos. No próximo, eu vou fazer um só. No próximo, vou fazer um só. E agora, temos dois pontos altos juntos. Então, no primeiro, eu vou fazer dois. Então, esta carreira, nós vamos ter dois pontos altos juntos, dois pontos altos separados. Dois juntos, dois separados. Aqui, então. Olha. Vamos encerrar esta carreira com um ponto baixíssimo. Vamos cortar. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui da frente. Então, nós vamos pegar o fio laranja mesclado. Olha, em qualquer lugar dessas argolinhas da frente, nós vamos amarrar o fio laranja. Olha, fiz uma correntinha. Eu dou dois nozinhos. Agora, nós vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Segura aqui. Duas correntinhas para subir. E agora, vamos fazer dois pontos altos na mesma correntinha. Vamos para a próxima. Olha, gente, pegando nessa argolinha aqui de cima, esta daqui, não pule nenhuma argolinha e nem pegue nesta daqui de baixo. Porque, senão, o botãozinho não gira, ele não vai virando, tá? Então, vamos para o próximo. Vamos fazer três pontos altos em cada correntinha. Então, nós vamos preencher as seis correntinhas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E vamos na última correntinha com três pontos altos. Uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixo na próxima argolinha. Olha. Um ponto baixo na próxima. E agora, nós vamos subir as seis correntinhas. Dois, quatro, seis. Seguro. Três, duas correntinhas para subir. E dois pontos altos no mesmo lugar. E, em cada correntinha, vamos fazer três pontos altos. Tá? Então, vamos fazer nela toda. Olha, gente. Nós vamos ter, olha, doze botõezinhos. Tá? Agora, vamos trabalhar aqui nessa árgola, em qualquer lugar aqui, dessas argolinhas da frente. E vamos amarrar o fio marrom. Uma correntinha e dois nozinhos. Um, dois. Aqui, vamos subir seis correntinhas. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Seguro. Três correntinhas para subir. Um ponto baixo na sexta correntinha. Então, nós subimos seis correntinhas. Vamos ter seis pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Vamos na próxima argolinha com um ponto baixo. Olha, gente. Aí, eu já pego este fio aqui de trás e já vou escondendo, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três. Quatro pontos baixos. Aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas para subir e volto novamente fazendo os seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou prender ele com um ponto baixo no seguinte e vou fazer mais três pontos baixos. Temos que ter, olha, quatro pontos baixos. E a partir daqui, subo novamente as seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas para virar. Um ponto baixo. E vamos descer seis pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos prender com um ponto baixo e mais três pontos baixos. Uma, duas, três. Temos quatro pontos baixos. E a partir daqui, as seis correntinhas novamente. Vamos trabalhar agora, aqui, nesses pontos baixos. Vamos pegar o fio laranja. Olha aqui no meio dos quatro pontos baixos, eu vou amarrar o laranja. Faço uma correntinha. Dou dois nozinhos. Olha. Daqui, eu vou entrar direto aqui neste ponto baixo. Aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer na segunda, no segundo ponto baixo, meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um picôzinho de três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pegar nesta argolinha e nesta, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer agora, no ponto baixo seguinte, um ponto alto. Vamos entrar aqui no próximo. Vamos fazer outro ponto alto. Mais um ponto alto. Temos três pontos altos. E agora, eu vou fazer o picô novamente de três correntinhas. Vou pegar nesta argolinha e vou dar um ponto baixíssimo. Aqui, nessas três correntinhas que nós fizemos pra virar, nós vamos fazer três pontos altos. Uma. Duas. Três. Outro picôzinho de três correntinhas. E um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais três. Uma. Duas. Três. Um picôzinho de três correntinhas. E um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui na próxima... No próximo ponto baixo com um ponto alto. Uma. Duas. Três. Três pontos altos. Um picôzinho de três. Vou dar um ponto baixíssimo. Agora, mais um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Vou aqui. Vou pular um, dois. Aqui no meio. Dos quatro pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Aí, a partir daqui, venho aqui novamente. No primeiro ponto baixo, entro com um ponto baixo. Meio ponto alto. Um ponto alto no seguinte. Um picôzinho de três correntinhas. Pego aqui, aqui, nessas duas correntinhas. Nessas argolinhas. E faço um ponto baixíssimo. Agora, entro com três pontos altos. Uma. Duas. Três. Um picôzinho de três correntinhas. Um ponto baixíssimo. E agora, aqui nessas três correntinhas, vou entrar com três pontos altos. Uma. Duas. Um picôzinho de três correntinhas. Um picôzinho de três correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Gente, olha, o que nós fizemos deste lado, é o que nós vamos fazer agora deste outro lado. Então, vamos entrar com três pontos altos. Um picôzinho de três correntinhas. Um picôzinho de três correntinhas. Aqui, aqui. Faço um ponto baixíssimo. Agora, três pontos altos. Uma. Duas. Três. Um picôzinho. Faço um ponto baixíssimo. E agora... Opa, acho que ponto baixíssimo. E agora, eu entro com um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. E vou aqui pro meio dos quatro pontos baixos com um ponto baixo. Ó, aqui no meio. Tá? E vamos fazer nele todo. Agora, nós vamos fazer a parte do verde. Olha, gente. Então, aqui no meio dessas duas pétalas, é onde eu vou começar o verde. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Só tem uma diferença. Vamos lá. Aqui. Vamos aqui fazer também seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três correntinhas para virar. E vamos fazer seis pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um ponto baixo no próximo. E agora, nós vamos fazer mais cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, nós vamos sair novamente as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Aqui, nós fizemos a pétala. Olha. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. A única diferença é que quando eu terminar aqui o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo aqui no meio. Pra ele não ficar repuxado, tá? Faço mais uma correntinha e vou para a próxima pétala. E a flor, olha, gente, vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.